Galera, nesse vídeo eu trago pra vocês uma dica muito legal pra você que quer ter o modo escuro no WhatsApp e não é beta ainda lá na Play Store, tá bom? Primeiramente, me desculpem se vocês ouvirem aí cachorros latindo no fundo do áudio do vídeo, tá bom? Porque o pessoal aqui passa batendo no portão, então vocês sabem como são os cachorros, né? Mas vamos lá. Primeiramente, você deve vir na Play Store, tá bom? Na página do WhatsApp, tá bom? E obviamente você vai ter que vir aqui ser testado beta, tá bom? No caso eu já sou, mas você descer um pouco a página vai aparecer a opção de você ser, beleza? Provavelmente vai dizer que já está cheio, né? Que você já não consegue ser mais testado beta, pois o limite já foi atingido. Então, um usuário do YouTube, provavelmente inscrito do canal, não sei, mas enfim, obrigado aí, cara. Você é o Lúcio Neto, beleza? Ele me enviou aqui nos comentários aqui do vídeo que eu falei a respeito do modo escuro no WhatsApp que saiu e blá blá blá. Então, ele me enviou aqui e eu não sabia, cara, que dava pra você baixar a versão beta do WhatsApp, né? E aí você entrava no programa beta e tudo mais. Não sabia, pois eu sempre fui beta, então nunca precisei saber desse tipo de detalhe. Mas tô sabendo agora e tô trazendo pra vocês que não sabem, tá bom? Que é bem interessante. Então, o mano aqui, o Jardel, comentou, né? Que ele não era beta, então, enfim, vocês já entenderam a moral da história, beleza? O Lúcio Neto, ele mandou um link aqui do APK Mirror do WhatsApp beta, beleza? Que é o mesmo link que eu vou deixar na descrição. Então, meu, se você não é beta ainda pra, né, você ter as funções aí antes de todo mundo e tudo mais, as novas funções, inclusive o modo escuro. Então, entra no link que eu vou deixar na descrição, que é exatamente esse link aqui. E aí você vai vir aqui embaixo, baixar o APK. Você vai clicar em baixar APK, tá bom? Vai dar um OK. E aí você vai esperar baixar, beleza? Bem rápido, tá bom? 37 MB apenas. Quando você terminar de baixar, dá um clique e vai instalar. Obviamente eu não vou instalar, pois eu já sou beta, então eu vou dar um cancelar aqui. Mas se você não for beta, vai instalar. E aí, enfim, você vai entrar no seu WhatsApp, lá nas configurações conversas. E aí a primeira opção vai ter lá tema escuro, tá bom? Vai ter o tema claro, o tema escuro e o tema automático. Obviamente você vai escolher o escuro e vai ficar com o WhatsApp lindão daquele jeito, beleza? Então é isso, dica rápida de hoje, tá bom? Vou ficando por aqui. Galera, se você não conhecer esse canal, já se inscreve aí, deixa o like e compartilha esse vídeo. Meu, compartilha muito esse vídeo. Põe aí nos grupos de família, de amigos, enfim. Pois, assim, o modo escuro, cara. Era uma função que muitos estavam esperando, né? Porque já saiu aí, se eu não me engano, pro Facebook, tá bom? Já tinham algumas formas piratas, né? Pro Facebook, mas se eu não me engano já saiu. Tem no Instagram, tem vários aplicativos do Google, beleza? E nada, só vê agora. Mas enfim, é uma função bem interessante, você vai economizar a bateria do seu smartphone, enfim. Não vai doer seu olho à noite, né? Quando você tá deitado mexendo no WhatsApp. É bem interessante o modo escuro. Então é isso, compartilha muito, deixa o like, se inscreve. Vou ficando por aqui, galera. Até o próximo vídeo. E fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.